E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fepineda e no vídeo de hoje vamos fazer a lista dos melhores e piores filmes do ano aqui na minha humilde opinião. Provavelmente esse é o último vídeo do ano, então isso aqui é o que? Desejando um Feliz Natal pra todos vocês, desejando também um Feliz Ano Novo adiantado, né? E que vocês possam ter muitas realizações, muitas coisas boas na vida de vocês no ano que vem, porque esse ano pra mim foi muito importante, principalmente aqui pro canal. Muito obrigada a quem chegou aqui esse ano, nos últimos meses também, espero que a gente possa compartilhar muitas aventuras em 2018. Deixa eu guardar esse chapéu que eu já vi que não vai dar certo. A Nina, ela quer o meu chapéu. Durou um total de 5 segundos. Agora falando sério e falando de coisa boa, de coisa nem tão boa, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque assim, fazer qualquer lista de melhores e piores filmes, e lista do ano, quando se trata de cinema, é uma coisa complicada, porque principalmente no final e no começo do ano, sempre rola aquela discrepância entre os lançamentos que estão rolando no exterior e os lançamentos que estão rolando aqui. Muitos filmes do final do ano, as produtoras adiam aqui no Brasil, só lançam em janeiro, fevereiro. Alguns, muitas vezes, eles esperam até pra ver como vai estar o burburinho perto do Oscar, e aí depois eles lançam tudo de uma vez, e a gente fica na correria, indo ver um monte de filme numa semana só. Então, por exemplo, um filme que eu estou realmente muito ansiosa pra ver, e que tá no topo de várias listas, tá super bem cotado, enfim, é o Lady Bird, da Greta Gerwig. Tô muito ansiosa, mas ainda não tenho uma data definida pro Brasil, por exemplo, só em 2018. Então, tem essa questão, mas sem mais delongas, né? Estamos no Brasil, então vamos falar de filmes que estrearam no Brasil ao longo de 2017. Vamos logo com isso, porque eu vou falar de 15 filmes, assim, de uma forma bem rápida, fazendo a lista mesmo. Os 5 piores e os 10 melhores. E eu quero começar como? Com polêmica, é claro. Vamos começar pelos 5 piores filmes. Eu evitei ao máximo assistir filmes extremamente ruins. Eu realmente me poupei bastante. Mas, ainda assim, vários filmes conseguiram me decepcionar, o que eu acho que é pior ainda. E quando você vai ver um filme que você já tem ali uma expectativa de que, ah, acho que isso aqui não vai ser muito bom, hein? É, né? Você já vai meio preparado, você pode até dar risada, se diverte com um filme ruim, mas não foi o caso. Esses 5 filmes me decepcionaram profundamente e não tem ranking, tá? Eles são igualmente ruins. O primeiro filme aqui na minha lista é Valerian, do Luc Besson. E esse filme é a adaptação de um quadrinho francês e eu estava no hype desde o primeiro trailer, aguardando muito, assim, loucamente, curiosa pra assistir, ansiosa. E, sinceramente, foi um dos dinheiros mais mal gastos que eu já vi no cinema. Eu sei que o filme, assim, ele é tão desperdiçado que a melhor coisa do filme é a atriz Cara Delevingne. Os críticos vão dizer que é mentira, mas é verdade. O segundo filme da minha lista é Life, esse filme que mostra alguns astronautas, cientistas, enfim, uma equipe multidisciplinar descobrindo vida fora da Terra e tentando lidar com ela. E é claro que dá tudo errado, né? Porque é assim que as coisas acontecem no espaço. Mas eles tentaram realmente beber da fonte de Alien e não deu certo. Eles, no máximo, regurgitaram. Assim, o filme é extremamente bobo, banal e sério, sabe? Sério que eles são cientistas? Cientistas deveriam se sentir ofendidos com esse filme. Terceiro filme na minha lista é O Círculo, que eu, inclusive, fiz crítica aqui no canal. Se você quiser entender com mais detalhes por que eu não considero um bom filme, clica aqui no card que vai aparecer na sua tela. Mas O Círculo eu também fui muito curiosa para o cinema, com o Tom Hanks, com a Emma Watson. Bons nomes no elenco, uma promessa de falar de uma história interessante, moderna, de como a rede social mexe com a gente, como que é trabalhar dentro de uma rede social. Esperava muito ver um pouco mais disso, mas no final das contas, qualquer episódio de Black Mirror é melhor do que esse filme e, inclusive, toma menos do seu tempo. Qualquer episódio, qualquer um, fala qualquer um, é melhor. O quarto filme da minha lista é Doentes de Amor ou The Big Sick. Realmente, já começa errado pelo título aqui no Brasil, porque não são doentes de amor, porque somente uma pessoa fica doente. Esse filme, ele está na minha lista de piores e isso é até um pouco polêmico, porque as pessoas na gringa parece que amaram esse filme, adoraram. Ele está aparecendo em destaque em várias listas de filmes de verão e não sei o que. Não sei, gente. Só sei que é uma história inspirada na história veídica do próprio comediante, do ator que fez o filme, mas eu achei o filme extremamente lento, chato, e ele pega o que há de pior em filmes como Enquanto Você Dormia, que é basicamente uma pessoa perceber que está apaixonada pela outra quando essa fica em coma. E o que é engraçado é que é inspirado numa história real e eles estão juntos até hoje. Então, que bom que pelo menos essa situação meio escrota serviu para um casal ficar feliz junto. Mas continua sendo bem estranho. E finalmente, o quinto e último filme da minha lista é 50 Tons Mais Escuros. É o seguinte, já falei que 50 Tons dessa franquia é meio que um guilty pleasure. Eu já vou no cinema esperando que vai ser uma pataquada, mas 50 Tons Mais Escuros conseguiu ser pior do que 50 Tons de Cinza. Foi realmente impressionante como você pode andar para trás. Eu fiquei chocada, acho que foi o pior filme que eu vi no cinema até hoje. Assim, sentadinha no cinema, foi o pior. E vamos agora falar de coisa boa, vamos falar dos melhores filmes de 2017, os 10 melhores. E em décima posição, eu começo com Baby Driver, esse filme que veio num hype absurdo, mas realmente tem um jeitinho de fazer as coisas que é muito fascinante, muito sexy, é um filme cool demais. E é uma pena que o roteiro seja tão clássico, assim, tão um lugar comum, porque senão ele poderia estar umas posiçõesinhas um pouco mais pra frente. E nono lugar da minha lista vem Atomic Blonde, filme com Charlize Theron chutando muitas bundas. Eu adorei esse filme. Cenas de ação incríveis, um diretor que não corta nunca, deixa todo mundo na pancadaria mesmo. Eu sei que eles até chegam a pedir água, descansar no meio da cena e depois eles voltam a brigar de novo. Eu achei esse filme sensacional e é inspirado também numa história em quadrinhos. Eu contei mais sobre ele na crítica que eu fiz de Atomic Blonde. Se você não viu, vou colocar aqui o card. Você pode ir depois de assistir esse vídeo aqui. E o meu oitavo lugar vai pra Bingo, filme do Daniel Rezende. Ele que é famoso por ter editado um dos maiores sucessos do nosso cinema, Cidade de Deus, né? E que dirigiu esse filme tão bem, né? De uma forma tão cuidadosa. Dá pra perceber que ele sabia muito bem o que ele queria com cada cena e de que forma ele queria que as coisas acontecessem. Mas isso não impede ele de ter uma visão extremamente sensível do personagem principal, né? Que é o Bingo, ou não é verdade, o Bozo. Vivido tão bem pelo Vladimir Brista. Que casamento perfeito esse diretor e esse ator. Em sétima posição, o Logan. Esse adeus do Hugh Jackman pro Wolverine, personagem tão querido do universo de X-Men. Mexeu comigo, mexeu com você, mexeu comigo. Impossível não se emocionar com esse filme, com o Logan mais velho refletindo sobre sua vida. Com a Laura, a interação dele com essa menina que é meio filha, não é? Ah, é muito louco esse filme. A trilha sonora é maravilhosa. As crianças com habilidades também no final. Eu achei maravilhoso. E se você costuma ter, assim, um pouco de aversão a filmes de herói, filmes adaptados de quadrinhos, né? De forma geral, acho que esse é um filme pra você ver e repensar um pouco as suas opiniões. Na sexta posição, Transporting 2. Esse filme que é a continuação de Transporting mais de 20 anos depois. E é uma excelente sequência, né? Eles não pegaram nem um pouco do hype de um filme ou outro. Passou uma geração no meio. E agora eles vêm continuando essa história e fecham de uma forma tão bonita, tão emocionante. E sem perder o lado cool, né? E ao mesmo tempo, quebrador de regras do primeiro filme, né? De Transporting. Eu achei muito incrível e eu sou uma grande fã do Ewan McGregor. Transporting é um dos filmes que me marcou bastante quando eu assisti. E foi muito legal poder ver essa despedida dele do personagem no cinema, né? Porque o primeiro filme eu assisti em DVD. Então, gostei bastante de ver na tela grande e recomendo que você faça essa dobradinha, porque funciona muito. Na quinta posição vem ela, Mulher Maravilha. Entra a música, entra a trilha. O que foi esse filme? Tão importante, tão esperado e tão bem realizado. E acho que é mais um casamento que vale comentar aqui entre diretora e atriz, nesse caso. Entre Patty Jenkins e Gal Gadot. Ela tem que falar o T no nome dela, né? Gal Gadot. É um filme realmente de uma sensibilidade absurda. É um roteiro muito bem acabado. Uma aventura incrível. E acho que é uma excelente história de origem pra uma super-heroína como ela. E espero também que esse seja um filme que alce voos maiores, né? Nesse mundinho de adaptações, dos heróis, dos quadrinhos e tal, poucos filmes ultrapassaram a barreira de prêmios técnicos. Eu espero que, de repente, Mulher Maravilha consiga isso, né? Vamos ficar de olho, Sr. Oscar. Realmente, o final do filme, o terceiro ato, a guerra final, não são as melhores coisas. Mas tem muito mais ali. É só olhar com calma. Em quarta posição, um filme que você quase nem lembra que é de 2017. La La Land estreou no final de 2016 e chegou por aqui no Brasil bem coladinho com o Oscar. E foi, de fato, um dos filmes de maior destaque, né? Na premiação desse ano. Mas ele estreou em 2017. É um filme de 2017 pra nós aqui no Brasil, principalmente. E é um filme realmente muito marcante. É um filme que entrou pra minha lista de favoritos do coração. Aqui, mais pessoal até, inclusive. E tem uma mensagem sobre o fazer da arte que mexeu muito comigo. Enfim, se você quiser saber mais sobre o filme e também sobre a minha opinião, clica aqui no card. Vou deixar também a crítica que eu fiz de La La Land pra você assistir com calma. Em terceiro lugar, Blade Runner 2049. Essa era uma daquelas sequências que dava medo. Dava medo porque Blade Runner, você gostando ou não, né? É um clássico, né? E que fala de um assunto que parece que se torna cada vez mais relevante. Apesar do filme não ter envelhecido tão bem assim, principalmente no que diz respeito ao ritmo, o tema continua muito importante, a discussão continua muito importante. E 2049, Blade Runner 2049, né? É um filme muito bonito, muito bem dirigido. Achei que tá todo mundo muito bem, realmente. E, claro, podia ter ali... Podia ter economizado uns minutinhos, podia ser um pouquinho mais curto e tal, podia. Mas, ah, enche tantos olhos esse filme que tá perdoado, né? E até hoje a gente fica com a pergunta. E aí, é Android ou não é? Continuando aqui o meu pódio, em segundo lugar eu coloco Mãe, ou Mother, né? O filme do Aronofsky que não foi feito pra você gostar. Esse, inclusive, foi o título da minha crítica, se você não assistiu. Vou deixar aqui no card também. Pode ir lá assistir a crítica sem medo, mesmo que você não tenha visto o filme ainda. Recomendo que você assista, inclusive. Mas é uma pena, porque você não vai mais poder assistir no cinema. E era uma experiência excelente pra ter numa telona, num somzão, enfim. Esse filme, ele não necessariamente fala de coisas que eu concordo, ou que eu acho incríveis. Mas é que eu acho necessário esse tipo de filme. Ele deixa você se questionando, ele deixa você incomodado na cadeira do cinema. Ele te propõe perguntas, te lança coisas. E ele usa todos os instrumentos do cinema pra te contar uma história, né? Não é só imagem, não é só som. Tem música, mas não tem música. Tem o trabalho da atriz, mas não tem. Tem uma baita visão do diretor ali envolvida. Tem o roteiro matador. Então, tudo ali tá muito bem redondo pra te entregar uma mensagem que é extremamente questionadora. E eu acho que a gente precisa mais desse tipo de filme. É aquela coisa, né? A arte, o cinema, não precisa ser compromissado. Não precisa ser político. Não precisa ser, né? Te propor coisas. Mas quando ele propõe, quando ele faz isso de uma forma bem feita, rá, é bom demais. E agora, em primeiro lugar, não vou enrolar mais, porque esse vídeo já deve estar gigante, é Corra, Get Out. Esse filme falou de um tema extremamente importante, de uma maneira totalmente surpreendente, e ainda usou elementos de suspense e do terror pra deixar a gente na beiradinha da cadeira de ansiedade até acabar o filme. É uma história incrível, feita com pouco dinheiro e com muito talento. Eu acho que é um filme pra ser lembrado desse ano. E eu espero que até o Globo de Ouro repense aí a forma como ele classifica seus filmes. Porque colocar esse filme em comédia, por favor, né? É um drama. Não tem nada de engraçado ali. Não sei nem se consigo colocar como suspense. As pessoas falam que é um filme de terror. Não é um filme de terror. Eu vejo mais como suspense e um suspense dos bons. Gente, esses foram os 15 filmes que mais se destacaram pra mim em 2017, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. 10 filmes muito bons e 5 filmes que eu, sinceramente, não perderia tempo assistindo se fosse você. Eu vou ficando por aqui e vou deixar pra vocês aqui separadinha uma playlist focada em cinema pra quem tá procurando alguma coisa pra assistir e pra se divertir aí nas férias, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixa seu like aqui embaixo. Tchau! Tchau!